o oto de um cara aqui aonde tem cara no muro alisson está vindo para o bombeiro colete preto saindo para o bombeiro em que lugar não está correndo para o bombeiro está perto do muro está correndo pelo muro por dentro no meio da rua no meio da rua é por dentro para fora para tirar em atira se tiver condições e tira vai tirar de mim ai morri a nota 1 de velho tem consciência o cara do meu lado é outro cara esse cara está correndo pelo muro ainda estou bem consciente matando não pelo muro perto aqui eu tô vendo já foi já matei já matei um já tava no muro cara o que tu ia em e a cabecinha de ó a lá a lá a lá deixa eu dar um teco com a coga mais é um cara parece peraí 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 dá um tequinho com a coga vai vai marcelo e licença marcelo licença marcelo o peda não quando mira mira logo tudo de uma vez é rude tá sozinho e não tá mesmo o cara não tá sozinho eu vou tirar tem mira peraí peraí e aí e só eu que estou entrando matou porra eu vi ahahahahahahahahahaha foi um headshot eu vi aqui tá também das pressupções aham a mesma forma opa tem cara correndo aqui hum tá indo pro hospital ai tá Vai, vai, vai entrando Entrou, entrou Tá armado? Tá sim Que bem Vai entrar Caramba, não deu tempo Matou-se, irmão? Acho que sim Deixa eu ficar lá do outro lado Ah, tá aí Boa Tá vendo se eu não fico aqui, ó Não, não tem não Ah, o cara tá me mexendo Tem mais, tem mais Tem Aonde? Acho que foi, mas foi lag Acho que não Foi não Ai Quem tá aqui na frente? Não é, não é, é ele Não é, não é Caralho, sai daí, sai daí Aqui dá Aqui, vara, aqui, vara Eu vou entrar aqui Eu vou entrar na casa, vê Vou entrar na casa, vê Se alguém for entrar aqui, avisa, tá? Provavelmente sai Não Não? Dá um desmão Casa merda Caralho Tu vem aí Não, porta aberta Porta aberta Opa, tiraram em mim Tiraram em mim E você? Tiraram em mim Rola aí, rola aí Tá no morro Não, não é É vim dele É vim dele Daqui? É, sim É vim dele, mas Como é que tá? O cara acertou aí no morrinho No morrinho Ah, peraí Já sei Tá fechada a porta da frente? Será? Vamos ver Tá aberto Não foi daqui não Eu tô aí Atirou em mim De onde? De onde? De onde? De onde? De onde esses tiros? Ué, não vou saber Atrás, atrás De trás, o Marcelo Entrou na casa vermelha você agora? Não, não Você tá onde, Marcelo? Você tá na casa de tijolo? Não, sai de agora Ah, tô, tô, tô E você, cara? Tá onde? Tô no ponto aqui Pelo lado da casa vermelha Atirou em você ou em mim? Atirou Atirou em mim Me acertou De onde foi esses tiros? Não é com certeza Vou entrar na casa verde agora Não, o tiro foi perto aqui Foi, pô Em direção ali do hospital Mais ou menos Tem que usar a bandagem Será que ele atirou do hospital? Mas o hospital não tem visão Onde o avô se montar Tá numa casa vermelha Que tem aqui Ah, daqui dá pra ver a casa vermelha aí Vê se tem visão aí pro lado de cima dela Peraí, mas eu acho que não é essa vermelha Que eu tô vendo aqui, não É a da estrada Aonde você tomou de cheiro aqui Vou tentar pegar ele pelo humor, Simão Pelo humor da visão aí dentro O cara tá aqui, porra Caralho, eu tava vendo que ela tá do lado Eu espero que tu não ouvi isso, não, Marcelo? Ué, Marcelo É você que tá aí, como é que eu vou saber? Não, Marcelo, eu tava do teu lado, Will Nossa, eu espero que tu não ouvi Eu olhei só a escada de cima Eu olhei só a escada de cima Não, cara, eu tava lá do lado, Will Nossa, simão, não tem visão de raio-x, né, cara? Correu, Simão? Como é que tu não conseguiste ver o outro lado? Ele tava lá Espera aí Não tem visão daqui, ué Saiu Não, não, botou Tô vendo Vai ter que usar a vontade, já é Morreu Morreu? Tô indo aí Headshot, limpo de novo Arma tá na escada Eita, porra Foi isso? Ei lá Peguei essa calça de Simão Eita, porra Eita, porra Eita, porra